O presidente da Cabo Verde Trade Invest garantiu à imprensa que a construção do hotel-cassino do grupo Macau Legend na praia teve algumas dificuldades devido às crises, mas informou que os promotores vão apresentar brevemente um plano de retoma. José Almada Dias avançou ainda que a CV Trade Invest tem estado em contato com os promotores que ficaram de apresentar brevemente um plano de retoma, deixando, no entanto, entender que caso o grupo não retome as obras, medidas deverão ser tomadas, sem, no entanto, especificar quais. O grupo Macau Legend, do empresário David Shaw, anunciou em março de 2020 que previa inaugurar o empreendimento em finais de 2021, depois de, em 2019, ter previsto a conclusão da obra para finais do ano seguinte.